É um excelente anti-inflamatório. Existem outros anti-inflamatórios? Claro que sim! Existem muitos anti-inflamatórios naturais que você pode usar no seu dia a dia. Dores causadas pela inflamação, tá? Inflamação. Tudo aquilo que termina com it é inflamação. O problema é a inflamação crônica. É aquela inflamação que não acaba nunca, tá? Você sempre tá com inflamação. Essa é a ruim, porque você sente muitas dores com esse tipo de coisa. Hoje eu vou falar pra você aqui algo que você pode usar pra você melhorar a sua inflamação. Eu não vou falar sobre dieta, mas a dieta sua, a dieta que você faz, é uma das melhores coisas pra você evitar a inflamação. Mas já que você tá inflamado, você precisa aprender sobre uma plantinha que talvez você tenha até mesmo no seu quintal. Essa planta é considerada uma planta daninha, uma erva daninha, que ninguém dá nada por ela. Só que na verdade, ele é um anti-inflamatório muito potente. Um anti-inflamatório potentíssimo, a urtiga de óica. Também conhecida como urtigão. Inclusive, você pode comprar urtiga de óica na farmácia de manipulação. Já assim você consegue comprar a urtiga de óica. Agora, se você não quer, você pega lá no seu quintal essa planta daninha, você coloca isso num vidro e coloca 70% álcool de cereais e você vai fazer uma tintura. É a famosa tintura. E essa tintura, ela pode ser usada pra você passar topicamente sobre os locais de inflamação. Tem gente que tem tendinite, tem gente que tem inflamação do túnel do carpo, tem gente que tem inflamação nos dedos, inflamação nos joelhos, tem inflamação nos tornozelos e por aí vai. As articulações são muito acometidas pelas inflamações, principalmente por causa da alimentação errada. Mas esse procedimento, usando a urtiga de óica, tanto se você ingerir em cápsula, você vai lá na farmácia de manipulação, pergunta pro farmacêutico lá que ele vai te informar. Ou você usar também a tintura. Alivia muito, mas alivia bastante você usar a tintura da urtiga de óica nas suas articulações, nas dores que você tem que pode colocar topicamente. Porque tem inflamação que tem no nosso corpo que não dá pra colocar topicamente, porque a substância não vai chegar lá onde você precisa. Nesse caso, você tem que usar oral. Você tem que usar oral. É o caso das cápsulas de urtiga de óica, que é anti-inflamatória. Por exemplo, é usado pra próstata inflamada, que é a famosa hiperplasia prostática benigna. A próstata tá incha por uma inflamação e o pessoal usa a urtiga de óica como anti-inflamatório por via oral. Eu tô falando aqui pra você que você pode usar tanto por via oral, quanto topicamente, dependendo do tipo de inflamação que você tem. Tem muitas pessoas que eu atendo que realmente se beneficiam muito usando somente a tintura da urtiga de óica nas inflamações que dá pra usar topicamente. Como as que eu disse pra você agora há pouco. Agora, se você quiser usar internamente, é só você ir numa farmácia de manipulação e comprar as cápsulas de urtiga de óica. É um excelente anti-inflamatório. Existem outros anti-inflamatórios? Claro que sim! Existem muitos anti-inflamatórios naturais que você pode usar no seu dia a dia. Hoje, a gente tá falando da urtiga de óica. Em vídeos futuros, a gente vai falar sobre outros anti-inflamatórios, que também você pode até mesmo colocar junto, né? Pra exercer aquele sinergismo de duas substâncias, tá agindo no mesmo problema. Os tratamentos naturais, eles sempre foram usados. Sempre foram usados ao longo de milênios. O problema com os anti-inflamatórios que a gente tem na farmácia, é que eles causam muitos efeitos colaterais. Principalmente arrebentando com o seu estômago. O estômago é uma das linhas principais dos efeitos colaterais dos anti-inflamatórios. É claro que existem outros órgãos do corpo também. Mas o estômago é um dos mais acometidos. E os produtos naturais, os tratamentos naturais, eles são mais amenos, tá? Eles são mais tranquilos. Não produzem tantos efeitos colaterais. Se você quer aprender sobre plantas medicinais, sobre tratamentos naturais usando a dieta, usando os alimentos, usando os suplementos alimentares, você pode fazer isso. Você pode fazer um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil e aprender profundamente sobre esses tratamentos, sobre as terapias complementares alternativas. As terapias alternativas complementares estão sendo usadas, por exemplo, com muito mais ênfase nos Estados Unidos, que já tem uma gama de profissionais, terapeutas, naturopatas, que na verdade são os natural doctors lá nos Estados Unidos, que estão usando esses métodos naturais com excelentes resultados. E a gente tem vários estudos também que estão mostrando o poder dos tratamentos naturais, usando as substâncias que existem nas plantas, tanto as plantas alimentares que a gente conhece, quanto as plantas medicinais e outros derivados também da natureza que pode promover saúde. Esse curso tem uma duração de dois anos, são 24 meses. Nesses 24 meses você vai aprender tudo o que diz respeito à saúde natural, saúde promovida por meios naturais. As aulas são online, você não vai precisar sair da sua casa, tá? Você vai usar o seu tablet, seu smartphone, seu computador para assistir às aulas. As aulas são ao vivo no momento que está sendo transmitida a aula. É o momento que você está assistindo a aula. Você pode interagir de uma maneira muito mais profunda com o seu professor nesse modelo de ensino. Mais do que isso, você vai colocar no seu currículo acadêmico mais uma profissão, porque a naturopatia é uma profissão. Está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você pode ter a sua clínica, atender os seus clientes, pacientes. E isso é muito interessante. Você se tornar um profissional da área da saúde natural e ajudar as pessoas a ter saúde. Primeiro, é claro, cuidando da sua saúde. Não perca tempo, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Você pode passar uma mensagem no WhatsApp. Fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, que ele vai dar mais informações para você, vai fazer a sua inscrição. E você vai começar o quanto antes do seu curso, para daqui a dois anos você já estar com o seu certificado em mãos, podendo atuar na área da saúde natural como profissional naturopatia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.